Já faz um mês que eu estou aqui em Toronto para a Missão Canadá e vários aprendizados nesse período, nessa jornada de 10 meses e uma delas é estar aqui exatamente nesse lugar todos os domingos é uma igreja, uma comunidade que tem me recebido muito bem e tem feito aflorar vários sentimentos que estavam até um pouco adormecidos dessa colaboração, ajuda mútua e de sentir coisas que eu venho sentindo aqui eu parei para pensar o quão importante é você ter uma rede de apoio e você ter pessoas que vibram a mesma energia então eu estou aqui em Toronto e conhecendo pessoas, sejam canadenses ou não pessoas de outras nacionalidades ou brasileiros também mas pessoas que estão aqui nesse local, nessa cidade, nesse bairro, em outros bairros e estão vibrando da mesma forma, pensando da mesma maneira quanto isso é importante para a minha jornada aqui para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento para o meu crescimento como profissional, como ser humano e esse é um dos motivos pelo qual em 2024 a gente vai ter a primeira turma o primeiro grupo, onde eu vou juntar pessoas que querem aprender um novo idioma independente do idioma, qualquer idioma ter uma turma de mentoria onde eu vou estar perto dessas pessoas por 12 meses com 12 encontros com um grupo de WhatsApp exclusivo para desenvolver essas habilidades de comunicação, desenvolver a autoestima, desenvolver a motivação ajudar a se planejar, organizar uma rotina, trazer metas ter de forma clara e bem definida alguns objetivos que vão ser alcançáveis ao longo do processo para depois de 12 meses, esse grupo que vai estar perto de mim com o meu WhatsApp, para poder tirar dúvidas, para poder pedir ajuda chegar lá daqui a um ano, poder olhar para trás e falar valeu muito a pena esse vídeo é para deixar um registro desse início de uma nova jornada e de um novo projeto que vai nascer, que vai ajudar muita gente e nasceu aqui em Toronto, essa ideia dessa comunidade, dessa igreja e das pessoas que estão me ajudando a estar aqui e ter um ambiente mais agradável e uma experiência melhor essa essa essa